Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leno Pinheiro, na área, e a gente vai ver hoje como instalar o PFSense no seu servidor. Seguinte, pessoal, a gente tá aqui com o Lab, tá? Eu tenho aqui a internet, o NAT, aqui pra minha rede. Eu tenho aqui umas máquinas que estão desligadas aqui, porque a gente vai usar esse mesmo Lab pra outras coisas, né? Eu pretendo ensinar a parte de VPN, publicação e outras coisas aqui, mas hoje a gente vai ver a instalação do PFSense. Então, o que é que você precisa? Você precisa baixar o PFSense. Eu vou te mostrar aqui como é que baixa. Tô digitando PFSense aqui no Google, você vai cair aqui no resultado, clica em Downloads. Aqui em Downloads, pessoal, a gente escolhe a plataforma, né? Se vai ser o NetGate e a DI, que são aí os appliances da NetGate, ou a MD64-bits. Seleciona o tipo do instalador, se é o gerador de pendrive ou se é ISO. Então, aí você pode baixar a ISO e montar ela numa máquina virtual, queimar o CD ou então usar o Rufus pra gerar um pendrive, você pode pegar o gerador de pendrive automaticamente aqui. Uma vez escolhido aqui o tipo do instalador, você escolhe de onde você vai baixar, clica em Download. Se você quiser aqui embaixo, ali tem aqui o tipo do nome das imagens, tá? Você pode, inclusive, baixar aqui o instalador dele, que vai redirecionar toda a saída pra console serial ou pro VGA. Eu não vou te ensinar a gerar o pendrive, tá? Se você tem dificuldade e não sabe gerar o pendrive, provavelmente esse tutorial e instalar o Fario é muito avançado pra você. Recomendo que você pesquise um pouco ou peça ajuda pra alguém aí um pouco mais experiente com TI, com informática. Então é o seguinte, pessoal, eu vou dar um play aqui na máquina virtual do PFSense. Quando ela dá o boot, tá? Ela carrega automaticamente aqui o CD do PFSense. Se você colocar o pendrive, né, você vai ter que escolher pra dar o boot pelo pendrive específico. E ele tem aqui, pessoal, algumas opções, tá? Ele vai continuar sozinho pra instalação, mas eu queria falar aqui sobre elas. A primeira é o boot normal. A segunda é o single user, tá? Da instalação pra você fazer a recuperação do PFSense que você já tem instalado. Três é pra sair aqui desse prompt. Quatro é pra rebootar. O cinco, a gente pode alterar a console pra serial, vídeo e dual, né? Ele tenta usar a serial primeiro e depois o vídeo. E aqui embaixo, a seis é pra gente escolher o kernel. E a sete é pra ver as opções de boot. Então eu vou dar o um aqui, que seria o normal dele. E a gente, então, espera ele carregar. Beleza, pessoal. Tá aqui o instalador. A primeira coisa que ele pede é pra gente aceitar a licença, tá? Antes da gente começar aqui, deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês. Eu tô aqui com essa máquina, pessoal, que ela é um Ubuntu, tá? Só pra gente verificar aqui, ó. Mostrar pra vocês que não tem rede. Se a gente pegar aqui o IPA, ele tá sem IP. Se tentar pingar aqui, por exemplo, o IP do Google, ele não pinga. Por quê, pessoal? Porque ele não tem um file, né, um roteador que interliga a rede local aqui com a internet. E é isso que a gente vai instalar agora, essa máquina PFSense, pra fazer esse papel. Então, voltando aqui pra instalação, eu vou aceitar a licença. Eu vou clicar aqui em Install. Eu vou mandar continuar com o KMAP padrão. Ele vai ficar com o teclado em inglês. Você pode usar o ZFS, tá? Mas ele consume mais memória. Só que ele é mais fácil de você expandir o disco e migrar depois. Aqui pro nosso laboratório, eu vou escolher o UFS BIOS. Se você tem uma placa-mãe com UFI, você pode escolher a opção do UFI também. Beleza, pessoal. A instalação terminou, tá? A gente vai passar agora pra parte da configuração. Aqui ele pergunta se eu quero dar não pra finalizar a instalação. Ou sim pra entrar no terminal e fazer uma modificação. Então, eu vou dar não aqui, aí ele vai terminar a instalação e rebutar o servidor. Agora eu dou um reboot. Beleza, pessoal. O que que acontece aqui? Ele deu o boot pelo HD, depois de instalado, né? Normalmente ele tenta dar o boot pelo HD. Se não tiver instalado, ele vai pro CD. E aí, depois ele volta pro HD, depois que tá instalado. Ele reconheceu aqui duas placas de rede, tá? A VTNET 0. Se você olhar aqui no nosso lab, na topologia 0, tá ligado na internet, ela vai ser nosso 1. E a VTNET 1, que é a placa E1 aqui, que tá ligada na suíte da rede local. Aí o que que ele tá perguntando aqui pra gente? Essas mensagens aqui embaixo em branco são mensagens do boot ainda que apareceram depois, tá? Mas ele tá perguntando se a gente quer setar VLAN agora. Eu vou dar não, porque no próximo vídeo eu vou ensinar você a instalar o PFSense numa rede que tem VLAN. Vou dar não aqui. No nosso caso, a gente tem duas placas de rede. Uma pra internet, outra pra rede local. E aí, no próximo vídeo, a gente vai colocar uma placa de rede só com duas VLANs. Uma VLAN pra internet, uma VLAN pra rede local. Então ele pede aqui pra escolher qual é a placa de rede da UAN. No nosso caso é a 0, então é VTNET 0. Esses nomes das placas vão mudar de acordo com o tipo de hardware ou tipo de placa de rede virtual aí do seu servidor, tá? Se for um servidor físico, vai mudar a nomenclatura pra Ethernet 0 ou alguma outra coisa. Se for VMware, vai aparecer VMX NET 0. Então o importante é que você tenha a opção, tá? De colocar autodetectar ali. E quando você coloca o autodetectar, ele pede pra você tirar o cabo e colocar o cabo da placa que é a UAN, tá? Vou dar um suspende aqui na placa. E vou dar um resumo. E ele vai simular eu tirar e colocar o cabo. E aí você vai entender, não é? Qual é a placa que é a placa responsável pela internet. Então beleza. Ele não detectou automático, mas eu sei que é a VTNET 0. Aí agora ele tá pedindo qual é a port da LAN, da rede local. Só sobrou uma que é a VTNET 1. Também dá pra fazer o autodetect, tá? Aí pessoal, o que que acontece? Agora ele tá dizendo pra gente, ó. A tua UAN é a VTNET 0 e a tua LAN é a VTNET 1. Tá correto? É isso mesmo? Quer aceitar? Eu juro que sim, porque tá correto. Se tivesse errado, eu diria não, corrigiria. Agora, pessoal, ele vai aplicar a configuração e subir os serviços. Como a minha internet, ela dá IP automático aqui pra UAN, já vai funcionar. Eu não preciso fazer mais nada. E eu tenho a internet funcionando com DHCP, DNS e os serviços básicos, né? E a segurança de que nada acessa de fora pra dentro. Tudo de dentro pra fora acessa. Isso é tudo automático, eu não preciso fazer nenhuma outra modificação. Eu vou demonstrar pra vocês isso aqui funcionando. Então beleza, assim que ele termina de dar o boot, ele mostra aqui na console as opções pra gente resetar a senha, fazer logout, mudar as interfaces, setar o IP das interfaces e outras coisas aqui. A gente não vai entrar nos detalhes disso aqui hoje, tá? Esse aqui é pra ser um vídeo rápido e básico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o IP aqui que ele forneceu, o 926811. Então esse IP vai ser o IP que ele vai usar na rede local e vai fornecer pras máquinas IP nessa faixa aqui. Então eu vou voltar aqui no meu desktop, eu vou dar um IPA. Ele ainda não pegou o IP, mas eu vou ligar aqui, vou dar um conectar na minha rede cabeada. Ele conectou, apareceu o ícone aqui. Vou dar um IPA. E agora é o meu IP, ó, 192.168.1.100. Então aqui de dentro dessa máquina, eu vou acessar o IP, 192.168.1, que é o IP do PFSense. Primeira vez que você acessa, ele vai reclamar do certificado, porque é o certificado auto-gerado pelo próprio PFSense, né? Basta você dar avançar e aceitar o risco e continuar. Aqui, pessoal, o usuário padrão é admin e a senha é PFSense. Eu não vou salvar aqui. Apesar de já funcionar a internet, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já tá navegando na internet, tá? Mas é o seguinte, pessoal, não deixem de acessar e seguir esse wizard pra você poder trocar a senha do teu PFSense, pra não ficar com a senha padrão. Nunca use o equipamento com a senha padrão do fabricante, isso é um risco muito sério de segurança. Então eu vou dar aqui o next. Next. Ele pergunta se eu quero mudar o hostname do firewall. Eu poderia, por exemplo, mudar de PFSense aqui pra firewall. O domain aqui eu vou colocar blackit.lab. Aí eu posso setar o DNS primário e secundário, tá? Se eu não colocar nada, ele vai usar o da conexão. Eu vou setar aqui pra ele usar o do Google como primário e o do Cloudflare como secundário. Aqui ele pede pra gente escolher o NTP7 e o timezone. Eu vou deixar o NTP7 que tá aqui. E a timezone da gente, o GMT-3. Como é que a WAN vai funcionar, pessoal? No meu caso aqui é DHCP mesmo, tá? Porque ela pega o IP aqui, dessa rede internet automática, mas eu tenho a opção de configurar IP estático, se eu tiver um link dedicado. Usar o DHCP do meu modem, né? Em modo router. Só que aí eu não posso publicar nada, nem usar VPN, nem nada, porque eu preciso do IP da minha conexão. Tem que ser IP público, tá? Não adianta se a sua conexão não tiver IP público aqui no próprio PFSense, né? E aí no caso você vai usar o PPOE pra isso. Mas a gente vai deixar isso pra um outro vídeo. Então eu vou deixar DHCP, vou dar aqui o Next. Aí aqui eu posso mudar o IP da minha rede LAN, tá? Então por exemplo, eu vou mudar aqui pra 172.16.01, por exemplo. Vou dar aqui o Next. Ele pede pra mudar a senha do password. Vou mudar a senha aqui, a senha do password já. Vou mudar a senha do file, vou mudar a senha padrão pra outra aqui. E aí ele pede pra dar um reload pra poder ativar as novas configurações. Aí pessoal, dando um enter aqui no PFSense, a gente já viu que já mudou o IP da LAN. Só que meu Windows, no caso meu Linux aqui, ele perdeu a conexão com a internet porque ele já tá com o IP antigo. Aí eu vou desconectar aqui e conectar de novo pra ele poder renovar o IP. Beleza, o DHCP Client vai renovar o IP também. Se a gente for olhar aqui, o IP agora já tá na rede 172.16, né? E se eu der um ping aqui pro Google, agora tá pingando. E se eu abrir aqui o YouTube, arroba canal Black IT, ele deve cair aqui no nosso canal. Aproveita e se inscreve, compartilha, vire membro, comenta e participa das nossas conversas aqui na aba Comunidade. E é isso pessoal, chegamos ao final do vídeo. Fui! Fui!